Amizade, oi, é uma palavra muito grande. Estás a falar exatamente aí com a Sofia, que é uma grande fã da Vanessa. Exatamente. Curiosamente, deixa-me dizer, a Vanessa hoje não está aqui no nosso programa. Ela nem sequer vem por questões profissionais, mas eu, enquanto estavas a falar exatamente com a Sofia, eu estava a ver aqui uns recortes e, por alguma coincidência, vejo exatamente fotografias de revista da Luciana Abreu. Olha, eu até estou aqui com uma dela, olha, eu e a Luciana, isto há muitos anos. Portanto, olha, aqui mais uma... Olha que linda, a Floribela, não tenho nada, mas tenho tudo, tudo. Estou aqui a ver uma série de recortes, portanto, provavelmente há aí algum fã da Luciana Abreu. Há aqui algum fã da Luciana? Quem, Sofia? O irmão. O teu irmão é fã da Luciana? É. Ah, e agora? Então quer dizer que tu tramaste isto para falarmos com o teu irmão? É, mais ou menos. Ah, uau, dá cá mais cinco, tu és espetacular. Obrigada, és uma boa cúmplice. É, boa. Boa? Mas não és a única, pois não? Não, mas eu sou a única. Há outras cúmplices aqui. Ai, 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 ai. Mas é verdade, Sérgio, por exemplo, a Luciana. É verdade. Portanto, é pena que hoje é segunda-feira e ela não está cá. É pena. Mas vamos falar um bocadinho, pode ser? Pode ser. Juntas-te a nós. A Susana também vem connosco. Pode ser? Então vá, vamos lá. Sérgio e Susana. Vamos lá. Sérgio e Susana. Vai ser a todo o tempo do mundo. Vem, Sérgio. Vem a Susana, que é a mãe. Até já. Até já. Até já. Estás bom, Sérgio. Ai, Susana, deixa-me já agora cumprimentá-la. Parabéns. Obrigada. O curioso de tudo isto, Andréia, é porque tu estavas a falar exatamente da Vanessa e tudo mais, mas eu via só recortes aqui da Luciana e andava a vasculhar tudo isto à procura da Vanessa. E claro, não encontrei-o. Claro que não, porque nós estamos aqui hoje para surpreender. De alguma forma, uma vez que a Luciana não está, nós vamos ver se conseguimos ligar-lhe para falares pelo menos com ela. Porque nunca falaste com o Luciano? Não. Não? Nunca. E é uma coisa que eu gostavas muito que acontecesse. Sim, nunca tive a oportunidade, nunca a encontrei. Às vezes a gente encontra, sim, as pessoas, por acaso, mas nunca tive essa oportunidade. Nunca tiveste essa oportunidade. Mas como é que começou, digamos assim, em traspas, esta paixão, este fascínio pela Luciana Abreu? Eu sempre gostei dela, sempre, desde que ela apareceu, a Floribela, a companhia Floribela, mas assim que eu comecei a gostar mais dela foi a partir do programa da concorrência, que ela apareceu, depois fez o balde de tudo e eu fui gostando cada vez mais dela. Ela canta, ela dança, ela representa, é fantástico. Ah, a Luciana é uma camarinha, uma estrela autêntica. E o que é que tu gostas mais de a ver fazer? Cantar, dançar, representar? É difícil, é difícil, é uma escolha difícil. É, tudo. Mas acho que cantar, e a Fatinha também. Gostas da Fatinha? A Fatinha foi uma grande personagem, é? Sem dúvida. Ela interpretou e faz muito bem aqui nas Grandes Tardes, não é? Sim, sim, sim. É uma personagem que ela continuou a dar vida porque foi uma personagem muito forte. Foi. E tu foi por isso que te apaixonaste também pela personagem? Ou foi mais pela Luciana? Qualquer coisa que a Luciana faça... A Luciana, a Luciana. Está tudo bem, sempre bom. Está tudo bem. Ou seja, foi pela personagem ou pelas personagens que ela tem interpretado, mas também foi pela Luciana em si? Foi por ela, sim. Ah, já gostava aqui a aparecer. Portanto, que é que gostas mesmo mesmo da Luciana? É. É, não é? Já gostavas na Florebela? Estou a ficar. Não sejas mauzão. Não sejas mauzão. Luciana é um amor, é um amor. Como colega e como profissional. É verdade. É muito querida a nossa Luciana e é muito querida para nós e por isso mesmo nós estamos também a tentar falar com ela para que ela fale contigo. Porque este fascínio, tu dizes que vem mais ou menos desde os 15 anos, mas na realidade a Florebela, tu tens 18, portanto foi há 9 anos a Florebela, sensivelmente, começou em 2006, tinhas tu o quê? 9 anos? 9 anos? 10? Por aí. 9, 10 anos. Sim, eu acompanhei isso. Sim, eu acompanhei isso. Eu fiz 18 ontem, portanto... E a mãe percebia já, Susana, percebia já este fascínio pelo filhão? Sim, comecei a perceber porque ela acompanhou sempre a Florebela, depois disso continuou sempre a acompanhar o percurso da Luciana, depois desapareceu um pouquinho, mas foi sempre sabendo os passos. E ele nunca teve a oportunidade de se cruzar pessoalmente com a Luciana, com tantos espetáculos que ela fez ao vivo e em tantos sítios que ela esteve? Não, inclusive nós temos, pronto, a oportunidade, temos ido a algumas estreias até do Sr. Filipe lá à férias, porque ela se via, portanto, se via trabalhado lá. E nunca, nunca tivemos... Mas tentou alguma coisa, Susana? Tentei, tentei, o ano passado, surpreende-o, nos anos, também, tentando chegar a um... Contratar-lhe-me lá, entre aspas, para que pudesse atuar para ele. Falar pessoalmente com a Luciana, para ele. Falar pessoalmente, mas não consegui, não era possível. Mas o que é que tu gostavas de dizer à Luciana, se nós conseguirmos fazer esta chamada, o que é que tu gostarias de lhe dizer? Não sei, ela é uma grande atriz, uma grande cantora. Qual é a música que mais gostas de ouvir a Luciana a cantar? Não sei, uma... Gosto de várias... Ela canta bem quase tudo, não é? Tudo, pelo menos tudo aquilo que nós ouvimos, ela canta bem. Portanto, olha, não sei se canta alguma coisa mal, nós nunca a ouvimos a cantar mal. Sempre a ouvimos a cantar bem. Não sei, talvez o Listen, da Beyoncé. Ok, gostas muito de ouvir a cantar Beyoncé. Bom, nós vamos então tentar estabelecer aqui esta chamada com a Luciana. Antes disso, vamos só aqui fazer uma pausa. Está bem? Pode ser, Sérgio? Pode ser, Sérgio? Sim, e só para relembrar lá para casa que hoje é segunda-feira, mas nós queremos começar então esta semana da melhor maneira e por isso mesmo temos 5 mil euros garantidos. Ouça bem, são 5 mil garantidos para a chamada selecionada. Este é o valor que se pode somar ao valor do nosso Jackpot. São 10.750 euros de Jackpot que pode descobrir por detrás de uma das nossas nove janelas. Portanto, hoje pode sair deste programa mais rico, milionário até, pois é, com 15.750 euros, já é milionário. E esta janela da felicidade, estes 10.750 euros, pode ir então parar às suas mãos num cartão, um cartão que funciona como um cartão multibanco e que poderá com ele fazer qualquer tipo de pagamento na caixa multibanco, diretamente nas grandes superfícies. Sempre que tenha um terminal multibanco, pode utilizar o nosso cartão. Portanto, acredite, acredite, tal como o Carlos acreditou na quinta-feira e hoje tivemos a prova disso, logo a começar o nosso programa. É um bom pronúncio. Começaram logo o programa ao oferecer dinheiro, sobretudo a um telespectador que não conseguiu entrar em contato connosco, mas hoje certamente alguém vai conseguir. Aliás, o Carlos, se não me engano, foi o primeiro suplente. Nós fizemos três vezes a chamada e não atendeu, portanto nós tivemos que passar para o primeiro suplente. E como não tínhamos tempo, pronto. Mas cá estamos nós. 760, 20, 60, 20, 15.750 euros. Ai que maravilha. Gostavas, não gostavas de 15.750 euros? Eu acho que todos nós gostamos assim. É uma verba muito, muito boa. E toda a gente sabe que hoje em dia, de facto, enfim, as coisas não estão fáceis. E qualquer pessoa, através de uma simples chamada, que gasta os tais 60 cêntimos mais IVA e tudo mais, liga ao 760, 60, 20, 60 e pode habilitar-se, neste caso, a um prémio fantástico. Olha, um prémio fantástico. Teste que num... 760... 760, 20, 60, 20. Foi este o número. Não, era para reforçar? Este é o número da grande tarde. Até porque quando nós dizemos isto todos juntos, eu acho que a energia é mais positiva. Então não é. Aliás, este programa é cheio de energia e não estivesse cá o Baião, que hoje não está, juntamente com a Andréia. Mas está fazendo algo muito bom. Obrigada. Eu mando um grande abraço. E também com a Luciana, que por acaso hoje não está, porque é segunda-feira. E de facto é um programa cheio de energia. Oh, Sérgio, é mesmo uma pena hoje não estar cá a Luciana, mas como a Andréia disse muito bem, nós vamos tentar-se restabelecer aqui uma ligação com a própria Luciana Abreu, para que ela te possa cumprimentar e tu possas falar pessoalmente com ela aqui na televisão e em direto. Obrigado. Pode ser? Estás preparado? Sim. Estou a ver aqui a indicação de que estamos a conseguir, então, estabelecer... Sim, temos o problema da Luciana Abreu. Alô, Lucy! Só um minuto, porque eu tenho que encostar o carro, não posso estar a falar ao telefone. Ai, cuidado, Anglia. A policia ainda me vai multar. Exato, com razão. Só um segundo. Não vá, estaciona lá bem o carro, porque tens aqui um fã... Já está, já está, já está. Ora, tens um fã que te acompanha desde, digamos, de jovem ali com nove, dez anitos, que acompanha o teu trabalho. Olá, Sérgio! Olá, tudo bem, querido? Olá, Luciana. Olá, tudo público, ou pode ser a José Figueirinhas, que eu hoje não estou aí. Pô, não, amor, não estás cá para estar um grande abração. Ah, Lucy, se vê-la se consegues ligar o FaceTime, nós vamos tentar olhar aqui para o nosso plasma, para ver se a qualquer momento conseguimos ver-te em FaceTime, porque assim podes... Será um prazer, não é, para o Sérgio ver-te. Nós vamos tentar, tens que olhar para ali também, Sérgio, para ver se a Luciana aparece a qualquer instante. Então vá, estavas a dizer coisas giras e boas ao Sérgio, que ele está aqui ansioso por ouvir. Estou triste porque não posso estar aí hoje. Gostava muito de o abraçar. Vocês sabem que eu tenho um carinho muito especial pelos fãs, pelas pessoas que me acompanham, o carinho que me dão. E agora eu vou achocalhar o todo. O carinho que me acompanham, o carinho que me acompanham, o carinho que me acompanham, o carinho que me chamam. O carinho é um carinho de cachorro que me acompanham, o carinho que me acompanham. Então, vá lá, por causa da gente. Opa! Opa! Meu ócio, vim trabalhar no foco e está a segunda-feira só para fazer essa surpresa! Meu querido! Isto já desligou, hein? Já desligou! O problema é que a Luciana tem este timbre de voz bem colocado do teatro e das canções e vinha atrás dele. Meu querido, sabes que eu gosto de ti, nós! Eu não estou aí, quem me dera estar aí, portanto, não me saiu nenhuma. Então... Então, Sérgio! Obrigada pelo teu carinho! Obrigada, mãe! Mãe é mãe, não é? Mãe é mãe! O céu é o limite! É isso, Sérgio! Meu querido, olha, eu estou muito feliz hoje. Já tive o privilégio de ver tudo isto, sem tu saberes. Eu gosto de dar de recortes impressionantes. Gosto especialmente de... Olha, muito bela! ...doas com as minhas filhas, gostei muito, muito. Nós estamos aí, saberes, José Figueiras? Nós estamos aqui nesta, exatamente! Estamos aqui nesta fotografia, aliás, foi das fotografias que eu queria... Temos de tratar isto com cuidado, porque isto é uns recortes! Tinha! Eu tinha o quê? Eu tinha para aí, digamos assim, 20 anos, não, um bocadinho mais, que era 26, 27, e tu, Luciana, com 13, 14? Ele sabe! 14 anos! 14 anos! Com cantigas da rua! Isto já foi, mas pronto, andaste também por outros programas! E esta, quando me perguntavam se eu descolorava o cabelo à minha filha? Pois foi! Já viste? Eu em versão preta! Fico bem! Oh meu querido, tanto carinho! Isto é maravilhoso! Vocês já me conhecem! Enfim, eu fico, olá querido público! Que eu nem me consegui dizer boa tarde! Aproveita agora! Para dizer o que queres à Luciana! Eu não tenho surpreendido! O que é que queres dizer? Quando imaginavas o encontro com a Luciana, o que é que tu imaginavas dizer? É que esta é a oportunidade que tu tens! Olha, como vês, eu não sou grande coisa! Só um metro e 74, sou pequenina! Menina, mas é como a Sardinha! É como a mulher se quer! É assim mesmo! Pequenina, rabina, e que canta, e que brinca, e que é bem disposta! Não é isso! Ela é bem disposta! Ela canta como ninguém! Ela dança, representa! E teve, por acaso, não sei se foi felicidade ou infelicidade de nascer em Portugal porque se tivesse nascido nos Estados Unidos era muito mais que uma Beyoncé ou qualquer uma dessas grandes artistas assim conhecidas! Que elogio! Aliás, é essa conversa que tu tens muitas vezes com os teus amigos, não és? É mesmo essa conversa que tu tens e defendes muitas vezes a Luciana no que diz respeito à carreira dela artística porque achas que ela poderia ser uma grande estrela internacional! Sim, claro! E acho que é a opinião de toda a gente, ou de maioria! Porque é fantástica nisso! Eu já fico muito feliz por ser uma estrelinha para ti, querido! E tudo que tenho hoje, eu tenho graças a ti e a outras pessoas como tu que me apoiam, que me acarinham, que falam comigo no Instagram que vão a Facebooks que não são meus, mas é só para me tratar bem por todos... É pá, eu não tenho muito jeito para isto, sinceramente! Fala lá, José Figueira, agora um bocadinho! Não, eu acho que é! É que eu sou uma pessoa muito grata, tu conheces-me! Exatamente! Eu dou sempre um retorno! E neste Dia Internacional da Amizade acho que foi a melhor surpresa que nós podemos fazer quer ao Sérgio, quer a ti própria, Luciana! Ou seja, já sabias, mas tu própria ficaste admirada! O quê? Um fã que vem de propósito ao programa para estar comigo! E isso são os momentos bons desta nossa profissão, não é? Eu guardo recordações muito boas de todos! Eu não gosto de chamar fã, eu gosto de chamar amigos, porque no fundo é o que eu tenho! São pessoas que... Eu já tive inclusive meninas a dormir na polícia para poder assistir ao show da Floribela! Não tinham onde dormir, estavam a dormir na rua! Portanto, pessoas que vêm de todo o lado... Eu saio à rua hoje em dia e sou muito acarinhada! Eu, as minhas filhas, a minha mãe, a minha família... Eu tenho... Eu até faço uma coisa no Instagram, que a única rede social que eu tenho é o Instagram... Eu entro na... Eu já te mandei um beijinho, provavelmente, porque eu entro quando vejo os comentários... Eu entro quando não é privado, quando é privado eu não consigo entrar! Não posso andar a seguir toda a gente! Mas entro, agradeço, mando um beijinho, um coração ou... Dou sempre um miminho por me sentir tão grata... Por vocês me ajudarem a ter todo este trabalho que eu tenho tido! E nunca pensaste um dia ir assistir a um concerto da Luciana, quando ela andava com a Floribela e não só, mas algum espetáculo dela? Na altura não fui, já não me lembro mesmo porquê, mas não tive a oportunidade de ir! Tinha o CD, mas não... Mas nós realizámos o teu sonho e também o sonho da tua mãe, porque sabemos que este era o sonho da Susana realizar... Imagino que o sonho de qualquer mãe seja fazer os filhos felizes e acabou de fazer o Sérgio muito feliz! E ele está de parabéns, não é verdade? Ele disse que este é um aniversário aqui atrasado... Pois é! Parabéns! E grande surpresa! E grande surpresa! Olha! Pois bem! É tão educado! É um amor de menino! É uma mãe abençoada, minha querida! Sou! Graças a Deus sou! Ele merece isto e muito mais! É... Temos muito mais! Porque o que é que achas de ter da Luciana cantar para ti? Gostavas? Eu gostava! Ok! Então temos um desafio para te propor! Porque já que tu segues a Luciana desta forma e sabes tudo sobre a Luciana... Nós vamos fazer algumas perguntas! Se acertares a todas... Ok! A Luciana canta para ti! Está bem! Pode ser! Pode ser! Agora já era dar a volta! Que maravilha! Então vamos a isto! Pode ser! Vamos lá! Primeira pergunta! Portanto, em que programa de televisão... Nós vamos dar hipóteses! Nós damos três hipóteses! Deixe-me despedir uma! Em que programa de televisão se estreou a Luciana? Ora! No Idlus? No Big Show SIC? Ou no Fator X? Nos Idlus! Ai! Ela participou no Idlus! Mas como é que ela se estreou enquanto Luciana abriu já? Depois foi no Big Show SIC! Foi no Big Show SIC! Esperá! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Será? Vamos ver! Cá está! Fado! Chorar a tristeza também! Fado! 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 E uma vez que eu rebentei com uma coluna! A Luciana abriu rebentou com uma coluna na batalha! Lembras-te que foi na batalha? Que rebentaste ali com uma coluna? Foi na batalha! Foi na batalha! Foi na batalha! Eu rebentei mesmo uma coluna num karaoke! Depois queriam que eu pagasse! Eu não tinha como pagar! Não é lógico! Se eles tivessem o material mais resistente! Próxima pergunta! Vamos lá! Vamos lá! Figueiros! Ora bem! Com quem costumava falar a personagem? Não tenho nada mas tenho a Floribela! Vamos dar três hipóteses! Senhor dos Aneis! A Florisbiela! A Florisbiela! Como diz a Lilica nessas! A árvore! Ou o orisco a cheiro! A árvore! A árvore! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vamos lá! E para que saibam eu tenho essa árvore comigo na barra! Bom dia mãe! Fogo! O que é que te andam a dar para crescer desta maneira? Casida à portuguesa? Sim! Sabes mãe! Ando muito baralhada com o que saindo a passar aqui em casa ultimamente! Por um lado acho que a tita está a ficar paranoica com a história da Bruxa Velha! Mas por outro ando a achar muito estranho! A Bruxa Velha anda muito com a minha amiguinha! Últimamente! Adorava ter uma árvore para falar comigo! Olha é tramado estes monólogos! É umas sílabas de vez em quando falam comigo assim! É! Próxima! Como se despede a Ratinha no nosso programa Grande Tarde com um colar de beijos! Eu ainda não tenho a hipótese Sérgio! Mas vamos lá! Um colar de beijos! Adeus e três queijos! Ou vou partir e realizar desejos! Um colar de beijos! Será? Vamos ver! Vamos esperar! Um colar de beijos! Um colar de beijos! Um colar de beijos! Um colar de beijos! Agora que vês! Gostas de ver o meu querido! E agora mais uma pergunta! Digamos assim! Não digo que seja de cultura geral! Mas em que áreas se destaca a Luciana pelo seu talento? Vamos a isto! Representação e música! Mecânica! Cartunista! E Dumadora também! Mas antes ainda tens! Oh Dumadora! Mecânica! E apicultura! E apicultura! Que ela também está muito bem com isso! Estou na dúvida! Mas não! Realmente! Eu entro Dumadora! Vê lá! Pensa bem! Representação e música! Vamos ver se é isso! Acho que era mais apicultura! É! É mesmo! É! 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 Eu concordo contigo Sérgio! Esta mulher faz tudo em televisão em termos de dança! É uma mulher... É multifacetada! Completamente estrela internacional! E como disseste! Se fosse nos Estados Unidos era de facto uma grande estrela! Obrigada pelo amor de Deus! Eu só gosto de aprender cada vez mais e fazer cada vez melhor! Aplico-me muito em todos os projetos que tenho! E pronto! Tenho evoluído! Conforme eu sinto que me aconteceu aqui! Convosco! Vocês já vêm e já estão nesta área há muitos anos! E eu sinto que finalmente consegui fazer parte! Portanto, do leque da apresentação! Olha! Eu já estou há tantos anos que até já apareço a rastejar! Já arrastei-se! O outro dia estava a pensar! Eu... Há seis anos! Acho que eu nasci há seis anos! Estávamos aqui a fazer contas! Tu ainda vens antes disso! Tu começaste a Floribela em 2006! E depois! E depois! Um programa de televisão! Com que programa de televisão se estreou? A Luciana como apresentadora! O show da Luciana! Não é das poderosas! É o show da Luciana! A Luciana decide! Ela também decidia! Mas... Eu! A Lucy! A Lucy! Será a Lucy! Vamos ver! Vá! A Lucy! A Lucy! A Lucy! A Lucy! A Lucy! A Lucy! O Lucy! O momento está a chegar! A vida é feita de sonhos Sem que vamos triunfar Lucy, a vida é feita de banho Ele estava a cantar a música Ele estava a cantar Aliás, eu acho que todos nós Vem cá A irmã já está Jodéia Fã também Já começa Ela é um estudo para mim, mas ela também é grande fã Sim, sim, a Sofia E vai com certeza tirar ali uma fotografia E dá muitos beijinhos à Luciana Ou seja, agora vamos abrir o jogo Descofiaste em algum momento Que tinhas uma surpresa para ti No início, quando Falaram da Vanessa e depois para a Luciana Pensei que talvez pudesse Mas depois ouvi o telefone E parecia mesmo como o senhor dá a bocado Da chamada do jogo de cá Aqui em estúdio o som da chamada É diferente Só percebi quando já estava mesmo aqui por trás E quando eu disse que estava a estacionar o carro Não podia conduzir Muito bem Correu bem Correu bem Portanto, será que vamos ter a Luciana a cantar para ti? O que é que tu achas? Esperemos que sim Gostavas muito, 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 muito Claro Claro Sim Claro que vou cantar para ele Vai sim senhor Vai sim senhor E vai ser aqui um grande momento Que o Sérgio com certeza vai estar com muita atenção Bom, enquanto a Luciana Abreu se prepara para cantar Andréia, tu tens um recadinho para dar lá em casa É isso, e quem faz uma rima sempre É isso, e quem faz uma rima sempre É isso, e quem faz uma rima sempre Tchau. 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 Tchau, Luciana. E um abraço. Vem cá. Eu sei, eu queria... Parabéns. Eu queria ouvir um bocadinho de Beyoncé. Eu vou cantar só um bocadinho. Uau! Da Silva! Me dá aí micro, por favor, um bocadinho mais. Isso, mais um bocadinho. Bota música pra ela. Bota aí, isso aí, isso. Obrigado, né? Só mais um bocadinho. E, portanto, dizer que é cantado ao vivo aqui o que Luciana vai fazer. É mesmo só um bocadinho. Não temos tempo para mais. Listen to the song here in my heart A melody is sad but I can't complete I'm screaming out and my dreams will be heard They will not be pushed aside and turned Into your own. All cause you won't. Listen. Listen. I am alone in a crossroad I'm not alone in my own home And I turn to try To say what's on my mind And you should've known Ohhhh Ohhhhhhh Obrigada, princesa. Obrigada e feliz.